Os comprimentos de uma mesa e de uma bancada são, respectivamente, iguais a 204 centímetros e 7,5 metros. A razão entre o comprimento da mesa e o comprimento da bancada, quando ambos estão escritos na mesma unidade, é... Pessoal, o que é razão? Razão é uma divisão. Então, repetindo, o que é razão, Martão? Razão é uma divisão. Entre quem? Entre o comprimento da mesa, é o que ele quer, o comprimento da mesa e o comprimento da bancada. Mas eu só posso fazer isso na mesma unidade. Aí você tem que gravar a escala, né? Quilômetro, tieteteca, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Pessoal, tem um macetezinho pra você memorizar isso. Por favor, pelo amor de Deus, peraí. Nada de negócio de escada. Para com isso. Qual é o bizu pra você memorizar isso daqui, pessoal? Olha que legal. Olha que legal, pessoal. Vamos lá, ó. Que homem, ó. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Olha que legal. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Foi o nosso amigo, Thiago Gigantes, que inventou isso daí. A gente fala aqui, a gente não... Pessoal, tem que compartilhar o conhecimento. Depois a gente morre, fica tudo aí, pô. Foi o cara que inventou, o cara passou pra gente. Pô, maneiro. Show de bola. Aí eu falei, pô, vou levar pros meus alunos. Aí ele inventou isso daí pro cara memorizar. É uma técnicazinha. Só que na questão, temos o quê? Vamos lá. A mesa, 204 centímetros. E a bancada, 7,5 metros. É mais fácil passar de metro pra centímetro. Tá? É mais fácil você ir pra frente. Do que você voltar, trabalhar com decimal. Então, pessoal, de metro pra centímetro, andamos o quê? Duas casas. A vírgula tá aqui, ó. Uma, duas. Essa barriguinha representa o quê? O zero. Então, o valor seria 750 o quê? Centímetros. Então, 7,5 metros equivale a quanto? A 750 centímetros. Aí é só finalizar. Razão é uma divisão. Vou colocar aqui, ó. Razão. A mesa, 204. E a bancada, 750. Não sabe o fator comum? Vai arrastando. Já te dei esse visor em outras questões. Tira o máximo divisor comum, que é o MDC. Ah, Marcão, não quero achar o MDC. Vai dar muito trabalho. Beleza. Vai remando. Né? O que é o vai remando? Né? É o hang-hang. Divide por 2. Por 2. Uma hora você chega lá, ó. Igual o aluno agora. Vamos lá. Por 2. 204 por 2. Vai dar quanto? Simplificando. 102. E embaixo vai dar 375. Dá por 2 de novo, Marcão? Não. Quem é o próximo? O 3. É uma tentativa. Tu vai remando. Né? É o hang-hang. Olha lá. 102 por 3. 102 por 3. Vai dar 34. 375 por 3. Vai dar 125. Com certeza tem isso na resposta. Porque não dá para simplificar mais. Gabarito. Letra D. Opa! Gostou dessa dica? Então se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar mei na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles. Até as aulas do curso. Até lá. Tchau. Tchau.